Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer uma resenha do CC Cream da Make B, que é esse daqui, ó E o avião tá passando Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer uma resenha do CC Cream da Make B, que é esse daqui, ó Então eu vou dizer a minha opinião sobre esse produtinho, tá? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não estou sendo paga pra estar fazendo resenha desse produto Eu ganhei ele, testei e quero trazer a minha opinião para vocês E também outra coisa, se escutaram algum barulho, alguma pessoa falando, é os vizinhos aqui, tá bom? Então eu espero que isso não atrapalhe muito e eu vou tentar falar em um tom que vocês não precisam escutar outros sons, tá? Então vamos lá comigo Bom, vou aplicar na metade do meu rosto, tá bom? E eu vou aplicar com esse pincel língua de gato, mas se vocês quiserem aplicar com a mão, não tem problema algum E eu tenho mania de fazer assim, né, com base, CC Cream, BB Cream Sacudir, tá? Dá uma agitada Mas eu não sei se necessariamente precisa fazer isso com esse CC Cream da Make B Mas eu sempre faço com todas as marcas Bom meus amores, achei a caixinha do produtinho e pelo que eu estou vendo aqui, não está mandando agitar, tá bom? Mas então, aqui tem algumas explicações das sete funções que esse CC Cream tem E está bem mais explicativo, então eu vou utilizar a caixinha para poder estar passando a informação para vocês, tá bom? Então, como eu falei, eu dou uma agitada, tá? Ele é assim, quando você abre, ele tem uma bisnaguinha Que eu achei muito legal porque facilita assim, né, na hora de tirar o produto, de pegar o produto E a consistência dele, vou colocar aqui na minha mão para vocês poderem ver Ele é bem pigmentado e ele já tem uma consistência mesmo de... De base, sabe? Olha Opa, não sei nem onde é que eu estou mostrando, gente Espera aí, calma Ó Vou passar aqui na mão para vocês verem Ó como ele é Ele tem bastante pigmento Mas vocês já podem ver uma coisinha aqui Não teve alteração na cor Vocês perceberam isso? Olha Não teve alteração na cor E ele seca rapidinho, tá? Já vou falar do cheiro O cheiro é maravilhoso Eu gostei bastante do cheiro desse ciclo E, gente, é uma maravilha isso Então, coloco aqui no pincel de língua de gato Então vamos lá para a aplicação Metade do rosto, tá certo? Tchau 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 Amores Tentei ajeitar um pouco mais a iluminação Para que vocês vejam o possível do real Do que está aqui na minha frente, tá bom? No espelhinho Eu espero que a iluminação tenha ajudado um pouco mais agora, tá? Mas então, apliquei aqui E aqui não Vocês podem perceber Que ele não altera muito Na verdade, não altera nada Quase nada do tom da pele Pelo que eu estou vendo aqui no espelho E ele é assim Ele tem uma textura de que seca rápido Quando você está aplicando Mas vocês podem perceber Que fica um brilhinho ainda na pele, tá vendo? Então, não fica mate, tá bom? Mas ele não cobriu muito as minhas manchinhas Que eu tenho nessa área daqui, ó Eu tenho aqui E tenho aqui, ó Vocês podem perceber Que não estão totalmente cobertas Mas realmente O CC Queen Eu acredito que não precisa Ter uma cobertura Tão eficaz assim, né? Mas então Fica assim Se você quiser criar uma outra camada Você pode Às vezes, quando eu só quero usar ele Eu venho novamente com ele E aplico só nessa área daqui E fica bem bacana Então agora eu vou aplicar no outro lado do rosto E já volto aqui pra falar com vocês Pronto, amor Eu já apliquei no outro lado do rosto também E agora eu vou falar aqui um pouquinho com vocês Então vamos lá Na frente aqui da embalagem Vem dizendo CC Clean 7 em 1 Então ele tem 7 funções 7 benefícios para você E aí tem Que é uma base multifuncional Mas isso não faz parte dos 7 em 1, tá? A primeira função que tem aqui dele É corrigir o tomo da pele E sim Eu reparei que realmente Ela corrige o tomo da pele Claro que ela não modifica Mas você sente que fica um aspecto natural Que realmente corrige a pele Aqui na caixa vem dizendo Corrige a tonalidade da pele Disfarçando pequenas imperfeições Acredito que essas pequenas imperfeições Sejam pequenas mesmo Porque Essas manchinhas aqui Não foram cobertas Então acredito que sejam aquelas bem perfeições Sabe? Aquelas perfeições Também tem aqui a função anti-age Acho que é assim que se fala Que é o anti-envelhecimento E na caixinha vem dizendo Que é uma ação anti-age Que estimula a síntese de colágeno E melhora o contorno facial Ótimo, adorei Adorei isso, gente Maravilhoso Também diz aqui que ela hidrata 24 horas Então como eu tenho uma pele mista E na zona T Principalmente no nariz Fica uma oleosidade não muito legal Eu costumo passar um pó compacto E também passo no restante do rosto Mas eu foco mais no nariz E na zona T Propriamente dita Mas então Se você espera que ela seja um pouquinho mais seca Não me espere muito isso Porque ela tem uma hidratação Tá bom? E uma outra coisa que eu queria falar Que é Eu percebi em relação a duração Que daqui a pouco eu falo mais sobre ela Mas o que eu percebi É que Além de ela deixar aqui Por exemplo Esse brilho que pode ser O natural da pele Ela deixa um outro brilho Por exemplo Em mim Ela ficou brilhando bastante Mas já dava pra confundir Com uma oleosidade excessiva Sabe? Então Espera que eu já falo a vocês Aqui também diz que ela tem ação anti-oxidante E aqui na caixa fala Ação anti-oxidante Que combate os radicais livres E melhora a aparência da pele Com o uso contínuo Então É para proteger as células Tá? Dos radicais livres De De tantas coisas Que tem no ambiente Que não favorece muito a nossa pele Então Anti-oxidante serve para isso Tá? Então aqui Diz que ela tem uma longa duração E assim Por saber que ela É um Tem uma hidratação 24 horas E Tem uma longa duração É Isso comigo não funcionou muito Por quê? Ela não durou muito Na minha pele Assim Vou dizer mais ou menos Umas duas ou três horas Por que eu digo duas ou três horas? É porque ela sai totalmente da minha pele? Não Porque nessa zona aqui Fica extremamente oleosa Que eu tenho que vir com papelzinho Tirar o excesso E Reaplicar um pó compacto Então Eu não achei que ela dura Tanto Em relação A oleosidade Porque aqui Começa a ficar bem oleoso Isso é comigo, tá? Não quer dizer que Vai acontecer com outras pessoas Depende muito do seu tipo de pele De como vai reagir Ah, e uma coisa Depende também muito do ambiente Aqui em Salvador Tem um pouco de calor Um pouquinho só Então acaba que isso também ajuda A fazer com que a gente fique Com a pele mais oleosa E também, assim Quando eu tô Num lugar Num ambiente Que tem ar-condicionado Eu percebi Que ela dura um pouco mais Tipo Ela fica intacta ali Mas quando eu saio desse ambiente E vou pro calor Acabou o mundo Então aqui Começa a mostrar aqui Aqui e aqui Nessa área Porque, né? Tem uns porinhos aqui Bonitinhos E como eu só usei ela Eu quero falar só Dela Não voltei pra Não coloquei nada Então aqui Começa a ficar oleoso E não é esse Brilhinho que vocês estão vendo aqui, não É tipo Você olha pra pessoa e diz Nossa Ela tá com a pele oleosa, hein? Então eu não gostei muito disso Mas assim Eu não culpo É A base A base não O CC Clean em si Mas eu também não posso afirmar que Ela tem uma longa duração Porque em mim não funcionou assim E também É Esquisito de ficar com Essa parte aqui Um pouco mais oleosa Porque eu já Também tenho tendência A essa era ficar assim Mas Mas fora isso, tá? Tá tudo beleza Se você quiser comprar Pra testar Fique à vontade Ela assim Ela não é muito barata Eu acho que ela é acima de 50 reais Esse daqui eu ganhei Então assim Se você quer testar Você pode estar comprando Tá bom? Mas eu acho que eu não vou comprar mais Porque eu quero testar Outros de outras marcas Tá? Mas voltando aqui As funções Ela também é Oil free Livre de óleo Também Possivelmente ela deve ser Oil free Mas comigo Depois de 3 horas Né? Não funciona muito Nessa área daqui Aí uma coisa Ela não sai totalmente Eu sei que eu já falei disso Mas ela não sai totalmente Do rosto Eu só tô falando Dessa área minha aqui Que é uma área Um pouco nervosa E por fim Tem FPS 20 com UVA É assim Se você usar só ela 20 tá pouco Pra nossa pele Né? Então era bom Você usar com outro CC cream Ou até mesmo Colocar um protetor solar Porque só ela aqui Não vai resolver muita coisa Não Tem ela disponível Em várias tonalidades Eu não falei a minha tonalidade Desculpa Mas aqui atrás Vem dizendo E é a cor médio Eu acho Eu acho não Tenho certeza que tem acima Desse tom Tá? E eu acho que no máximo São 7 tonalidades Não sei o certo Mas acredito que seja 7 Mas tem várias tonalidades Vocês podem estar dando Uma conferida Caso não queiram testar Comprar Enfim Ela vem com 30ml Tá bom? Então meus amores A resenha foi essa Qualquer dúvida Qualquer coisinha Que queira me perguntar Sobre a base Tá bom? Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Com certeza a vocês Então espero que vocês Tenham gostado Da minha opinião Na verdade da resenha Em si Tenho minha opinião Sincera sobre ele Tá bom? Então espero muito Que vocês tenham gostado Não me esqueçam De clicar no gostei Tá? De positiver esse vídeo De avaliar ele Assim Se inscreve aqui Pra acompanhar os outros vídeos Se você ainda não é inscrito Ou não é inscrito Tá? Clica nesse botão logo E se você já é inscrito Muito obrigada Tá bom? Por me acompanhar aqui Muito obrigada Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau